Bom pessoal, todo mundo sabe que a Pocá tá decepcionada com a Juliette e tá irritada com ela, certo? Porém, a Juliette quer conversar com a Pocá e o Gilberto chegou e disse pra Juliette Olha, o seu voto não mudou em nada, Ju Mesmo sem o seu voto, ela ainda iria pro paredão, sendo a terceira mais votada da casa A Pocá ficou decepcionadíssima, chorou, literalmente chamou a Juliette de falsa Falou que tem que parar de proteger esse tipo de pessoas Que ela tá tomando na cara, pô, Juliette é falsa, isso e aquilo, que ela merece Fez um discursinho pra cima da Ju A Thaís chegou na Pocá e falou Calma, não fala besteira, vem cá pro quarto, vamos conversar Aí a Camila também foi, a Thaís também foi, o Rodolfo chegou e cumprimentou Opa, beleza, tô contextualizando a história pra vocês E agora a Juliette foi pro quarto conversar com o Gilberto E vai mostrar pra vocês esse momento que aconteceu, tá certo? Antes, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá certo? Compartilha o vídeo se for possível E se também for possível, vai lá no Instagram e segue a gente, beleza? Vamos bater 200 seguidores lá, gente Quero multirão, todo mundo lá Desce aí, totalmente de graça Vamos nessa 13 votos Não tinha como outra pessoa ir Não tinha como De toda forma seríamos nós três Certo Então assim, você não a colocou no paredão Tire isso da sua cabeça Mas eu contribuí, mas eu vou falar com ela Se ela quiser me desculpar, tô do coração aberto Se ela não quiser, posso fazer mais nada Eu fiz o que meu coração pediu Mas você não a colocou no paredão Fique muito ciente disso Porque mesmo sem o seu voto, ela iria pro paredão Ela iria como a terceira mais votada Mas ela iria de todo jeito Não tinha como outra pessoa ter tido Poderia ser eu Bom, gente Pocar no paredão Acho que a Pocar deveria ter mais calma Acho que o paredão, sei lá, gente O pessoal fica tão em choque no paredão Relaxa, só você ser bem Como eu posso dizer Você é uma pessoa boa Que você não vai embora Só você ser uma pessoa boa Que você não vai embora da casa, tá ligado? Fica lá, tranquilo Beleza, peguei paredão Acredito que eu volto ali pela porta Tudo de boa Como a Sara aconteceu com a Sara Como aconteceu com a Juliette Da primeira vez que ela foi no paredão Foi aquela pressão Mas depois da segunda Fala, tá suave Eu sei que eu não vou sair e tal Você tem que ser assim mesmo, gente Cabeça erguida Tranquilo Vai dar tudo certo Fé em Deus Gente, se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like A gente volta mais tarde Com mais vídeo Tamo junto E deixa o like